Clenison completou os 18 anos e concluiu o ensino médio Agora busca se especializar para conquistar o primeiro emprego Por isso, aproveitou a chance e se matriculou no curso de operador de caixa ofertado pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a Fundate Eu acabei de terminar os estudos, terminei de fazer um curso de informática e no início de agora do ano, começar a procurar emprego, entre outras coisas Para auxiliar a formação de profissionais e inseri-los no mercado de trabalho a Fundate abriu mais de 480 vagas em 15 cursos de formação Essas aulas vão acontecer entre os meses de março e abril de forma presencial Abrimos as inscrições de 15 turmas, 15 cursos que vão ser ofertados via Prefeitura Municipal de Aracaju através da Fundate E são 15 turmas que vão acontecer inclusive agora as aulas no mês de março e de abril Um total de 485 vagas Quais são os cursos, quem tiver interesse, auxiliar de farmácia, camareira, balconista, serviços gerais É uma infinidade, então são 15 turmas Na sede da Fundate, logo no início da manhã, muita gente aguardava na fila para realizar a matrícula Com pouco mais de uma hora de funcionamento, tinha curso que já não havia mais vagas A formação é uma oportunidade para incrementar o currículo de quem busca emprego ou quem deseja aumentar o conhecimento Costumo dizer que a qualificação profissional é o caminho, né? Para aquelas pessoas que buscam alternativa de emprego, que buscam inserção no mercado de trabalho E para além desse público, para quem já está no mercado de trabalho e quer se requalificar Também é uma oportunidade importante Assim como Clêniso, Ilda está buscando se especializar para ingressar no mercado de trabalho A auxiliar administrativa que eu vim me inscrever hoje Você acha importante ter essa especialização, se aprofundar nesse conhecimento? Sim, para acarretar meu currículo, né? Para ter mais peso no currículo Há cursos que são ofertados para pessoas acima de 16 anos A lista completa das vagas está disponível no site da Fundate e nas redes sociais da instituição É importante colocar que todos os serviços são gratuitos, né? E o processo de inscrição é super fácil Basta vir na nossa unidade da sede, aqui na Fundate, que fica no centro Ou nas sete unidades de qualificação profissional espalhada aqui nos bairros do Aracaju Ou nas oito associações que também já estão lá postadas no nosso Instagram As associações que vão ser contempladas esse mês Obrigada, pessoal! Abertura